Osana, osana o rei Quantos e palmas espalhando vai O povo alegre de Jerusalém Tá bem longe se começa a ver O Filho de Deus que montado vem Enquanto mil vozes ressoam por aí Osana o que vem em nome do Senhor Com um alento de grande exclamação Provolpem com voz triunfão Osana, osana o rei Osana, osana o rei Como na estrada de Jerusalém Um dia também poderemos cantar A Jesus Cristo que virá outra vez Para levar-nos ao eterno lar Enquanto mil vozes ressoam por aí Osana o que vem em nome do Senhor Com um alento de grande exclamação Provolpem com voz triunfão Osana, osana o rei Osana, osana o rei Osana, osana o rei Osana, osana o rei Osana, osana o rei